Notícias da Concessionária Tamoios A equipe da Concessionária Tamoios recebeu no mês de setembro mais um grupo de alunos do curso de Engenharia Civil da USP de São Carlos. Eles estiveram na região para acompanhar a evolução das obras de duplicação do trecho de serra da rodovia. Cerca de 80 estudantes estiveram com engenheiros da concessionária e da construtora responsável nos talúdios localizados às margens da estrada e no túnel 1, que fica na altura do quilômetro 65 da rodovia. A escavação desse túnel já atingiu 750 metros, como explica o geólogo Tiago Borges. Bom, basicamente o túnel 1 está com 750 metros de escavação, aproximadamente. O túnel 2 com 420 metros. O túnel 3, 4 está com 400 metros de escavação na frente principal. E o túnel 5 também está muito próximo do fim. Nos viadutos, estamos executando hoje quatro viadutos. Já estão saindo do chão, já fizemos as fundações. Para os alunos, o acompanhamento dessas obras possibilita a vivência de um projeto em constante evolução, como conta a estudante Taira Miller. A execução foi muito importante para a gente ver na prática o que a gente aprende na teoria. A experiência também de você entrar em um túnel e você ver ali aplicado um método que você aprendeu na teoria, também é muito importante. O professor e geólogo Rogério Ribeiro também fala da importância dessas atividades externas em complemento ao conteúdo da sala de aula. As oportunidades de visita que a gente tem aqui na Concessionária Tamoios, elas configuram uma oportunidade excelente, assim, de mostrar os aspectos práticos da engenharia, essas obras de grande vulto, que são principalmente as obras subterrâneas. De janeiro a setembro deste ano, cerca de 700 visitantes estiveram nas obras realizadas na rodovia. Saiba mais em nosso site, www.concessionariatamoyos.com.br. Da redação da Rádio Estrada do Sol, Marina Alves.